Esse javali africano é cercado por cães selvagens e tenta escapar! Os cães selvagens africanos são predadores altamente sociais e eficazes, conhecidos por seu comportamento cooperativo e organizado durante a caça. Vivendo em matilhas que podem variar de uma dúzia a 20 ou mais indivíduos, esses canídeos exibem uma estrutura social complexa, onde a cooperação é fundamental para o sucesso na captura de presas. O javali sai correndo e os cães vão atrás dele com tudo! Durante a caça, os cães selvagens demonstram uma coordenação impressionante. Eles utilizam estratégias de cerco e perseguição, onde membros da matilha se posicionam em formações que permitem cercar e exaurir suas presas. A comunicação entre os membros é constante, com vocalizações e sinais corporais que ajudam a manter a unidade do grupo e a eficácia da caça. O javali tenta atacar os cães, mas são muitos e ele está sozinho. Um javali africano é conhecido por sua ferocidade quando confrontado por predadores. Diante de um ataque, ele tentará ao máximo se proteger, utilizando suas presas afiadas e sua força física para contra-atacar os predadores. Os cães parecem famintos e tentam um ataque a todo momento. A dieta de cão selvagem é variada, incluindo desde antílopes de médio porte, como empalas e kudus, até pequenos mamíferos. A persistência dos cães selvagens é uma de suas características mais notáveis. Eles são conhecidos por seguir suas presas por longas distâncias, às vezes entrando em lagos e rios para continuar a perseguição, até que a presa esteja exausta e vulnerável. O vídeo acaba e não sabemos se o javali sobreviveu. O vídeo acaba e não sabemos se o javali sobre o javali sobre o javali sobre o javali sobre o javali.